Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Juros para cartão de crédito pode chegar a 300%. A nova plataforma para pagamento de boletos. Seminário Direito Eleitoral esclarece dúvidas sobre eleição. Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações para os partos. O mês de maio é dedicado ao combate e abuso da exploração sexual de crianças e adolescentes. Obra de Chico Buarque é apresentada em show Buarque-se. Rede Nazaré de Televisão completa 16 anos a serviço da vida. E hoje é sexta-feira, 11 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Hoje a Rede Nazaré de Televisão completa 16 anos de fundação. Muito foi feito, mas muito precisa ser realizado ainda. E como parte dessa transformação, o Nazaré Notícias, a partir de hoje, com cenário novo, passa a contar com a apresentação também da jornalista Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. E é um prazer fazer parte desta obra de evangelização aqui da nossa Arquidiocese de Belém. Nós completamos 16 anos, eu estou aqui na casa há mais de 10. E é uma honra estar presente agora aqui no Nazaré Notícias na apresentação junto com todos vocês. Marcos, então vamos para as notícias de hoje. Então vamos para as notícias de hoje. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. 14 milhões de desempregados, poder de compra reduzido. Muitas vezes a utilização do cartão de crédito é a saída. Mas cuidados devem ser redobrados para não cair em uma situação mais difícil ainda. Quem utiliza o cartão de crédito ou cheque especial como forma de pagamento, sente no bolso os valores elevados na hora de pagar a dívida. Mesmo com a queda das taxas, o valor continua elevado, ficando acima de 300%. Utilizar cartão de crédito ou cheque especial não faz mais parte da vida de Sandro Ferreira. Ele aboliu as formas modernas de pagamento após acumular muitas dívidas. Na verdade, o gestor sem cartão de crédito e sem o cheque já tem 12 anos. Eu preferi cancelar porque eu não estava conseguindo lidar com isso. As altas taxas de juros e a quantidade de parcelas foi o que mais prejudicou a renda do dentista. Como eu digo, eu assumo, sou bem consumista, ia no shopping, viajo, essas coisas, tudo era no cartão. E era muito na questão de, ah, parcela, aviso olhava, qual o valor? O valor X, era um valor alto para mim. Falei, ah, não posso comprar. Mas se parcelar de 10 vezes, ah, parcela, e comecei a comprar. Então, chegava, no final do mês vinham várias parcelas, né, vários meses daquelas mesmas coisas. Então, aquela coisa acabou virando uma bola de neve. Uma coisa que valia X, além de pagar mais caro por conta de juros. A utilização do cartão de crédito ou cheque especial, de forma indevida ou descontrolada, prejudicam a vida financeira. O não pagamento das dívidas faz com que elas cresçam cada vez mais. De acordo com informações do Banco Central, as taxas de juros médias cobradas no cartão de crédito rotativo e no cheque especial para pessoas físicas, registraram queda no ano passado, mas ainda continuam altas. Em 2016, a taxa anual do cartão de crédito rotativo chegou a 497,7%, praticamente 500%. Do ano de 2017, em dezembro de 2017, essa taxa fechou em 334,6%, uma queda de mais de 163,1% de um ano para o outro, principalmente por uma intervenção do governo federal na economia, no sentido de mudar as regras de parcelamento do rotativo. Hoje, o cliente final, o cliente consumidor que opera com cartão de crédito como meio de pagamento, ele pode fazer o pagamento mínimo no primeiro mês, numa média de 15% do total da fatura, mas se no segundo mês ele não conseguir pagar a fatura total, a operadora de cartão de crédito é obrigada a ofertar uma outra linha de crédito com juros menor para ele fazer o pagamento parcelado dessa fatura. As recomendações de economistas é que os clientes bancários substituam essa modalidade por linhas de crédito mais baratas. É interessante, é recomendado, o especialista recomenda que ele procure o seu agente financeiro e busque uma outra linha de crédito onde ele possa estar fazendo a quitação total da fatura e entrando numa outra linha de crédito com juros menor, que ele vai pagar menos, ele vai fazer menos despêndio da sua receita no final do mês, consequentemente ele vai conseguir controlar melhor suas finanças. A medida de cancelar os cartões de crédito deu a Sandro maior autonomia e melhor educação financeira. É, o começo foi mais complicado, até porque eu tive que parar de fazer algumas compras, invertir em algumas coisas para poder pagar o limite que tinha ficado. Após isso, hoje como hoje, a gente paga tudo no débito, na questão ou em dinheiro. Lógico, tem horas que eu paro e penso assim, se eu tivesse um cartão ia ajudar, mas nessa eu não caio mais não. O Conselho Regional de Economia Paramapá tem divulgado, através da imprensa e através do cartilha de educação financeira que a gente disponibiliza de forma gratuita aqui no Conselho, métodos de elaboração da sua planilha de orçamento familiar, onde você vai rascunhar em papel ou para usuários mais avançados, planilhas eletrônicas no computador, onde possam estar classificando as suas receitas, as suas despesas e chegando a uma equação simples, no sentido de que eu saiba dizer no final do mês se eu estou gastando mais do que eu ganho ou não, se eu tenho a possibilidade de poupança. E dentro dessa possibilidade de poupança, é o que a gente recomenda. Se eu posso pagar, por exemplo, uma fatura parcelada no cartão de crédito, por que não adotar uma medida de consumo consciente, poupar aquele valor que eu iria parcelar durante alguns meses e fazer essa compra à vista? A Justiça concedeu mais de 1.300 saídas temporárias de presos para o Dia das Mães. De acordo com o balanço parcial da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado, benefício é de sete dias, terminando na próxima quarta-feira. Do total, 1.005 presos são da região metropolitana de Belém e 313 do interior do Estado, dos municípios de Marabá, Santarém, Altamira, Bragança, Mocajuba, Redenção, Itaituba e Abaetetuba. Segundo a SUZIP, todos serão monitorados eletronicamente. A saída temporária é um benefício previsto para presos do regime semiaberto, que já tenham cumprido um sexto da pena. Em 2017, 987 presos receberam o benefício no Dia das Mães. Segundo a SUZIP, 65 não retornaram às unidades prisionais, o que representa uma taxa de evasão de 7%. Uma nova plataforma de pagamentos de boletos já está valendo no país. Todas as informações dos títulos de cobranças são registradas em uma base centralizadora, gerando ainda mais segurança e controle aos beneficiários e pagadores. A nova plataforma de cobrança é um sistema para modernizar o processo de pagamento dos boletos bancários. Para isso, houve uma mudança gradual. Isso está sendo feito em ondas. Nós já começamos o processo desde lá de 2017 com a alteração da plataforma para boletos registrados, que antes os boletos não eram registrados. O processo é o seguinte, você vai numa loja e compra um produto. Aí você vai pagar com o boleto. A loja vai emitir esse boleto. Dentro desse processo de emissão, ela vai mandar uma informação pelo sistema de plataforma de cobrança para o banco onde ela detém a conta. E o banco vai encaminhar essa informação para a nova plataforma de cobrança e retornar o registro. E aí vai emitir o boleto e a loja vai entregar o boleto ao seu consumidor. Aí, a partir daí, ele pode pagar o boleto em qualquer instituição financeira, ele vencido ou não. O novo método pretende evitar pagamentos em duplicidade e fraudes. O principal objetivo da plataforma nova de cobrança é justamente evitar fraude, pagamentos em duplicidade, emissão de segunda via e aumentar a capilaridade da possibilidade do pagador poder pagar em qualquer meio de pagamento. Por exemplo, a internet, outras instituições financeiras não emissoras do boleto, pelo telefone, qualquer outro meio. A nova plataforma permitirá a identificação do CPF do pagador, facilitando rastreamento de pagamentos. Por enquanto, somente quem estiver cadastrado no débito direto autorizado possui essa opção. A obrigação de manter o cadastro das pessoas atualizadas é das empresas. Ele vai poder, só com o CPF dele, a partir do registro de débito autorizado, o DDA, só com o CPF ele vai conseguir pagar, o sistema vai recalcular encargos, conforme está descrito no boleto. Ele não vai mais precisar ir lá na instituição financeira para refazer o cálculo ou reemitir esse boleto para pagar. O CPF é o único documento que não pode ser copiado. Cada pessoa tem um CPF, é tipo a impressão digital, não é isso? Então eu acho que isso vai melhorar mais ainda, que aí você, com o CPF, pode pagar em qualquer banco. Vai evitar que ela pague um boleto que não é dela, que é fraude. Vai evitar que ela tenha que se dirigir às instituições financeiras para reemitir o boleto. Ela vai poder acessar o pagamento em qualquer rede bancária. Então isso facilita a vida das pessoas, né? Dá mais conforto. É esperar para ver, porque hoje em dia é só vendo mesmo que a gente acredita. E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre alagamentos e os prejuízos decorrentes deste fato. E para conversar sobre este assunto, o advogado Paulo Barradas está aqui com a gente no estúdio, que vai passar também a vir nas sextas-feiras, não é isso? Isso, dia novo, nossa participação, nosso mídia de participação aqui muda. Agora Casa Nova, TV de Parabéns. E com a reformulação passaremos para as sextas-feiras. É bom que a gente comenta tudo o que aconteceu na semana e atualiza o telespectador. Doutor Paulo, essa semana, curiosamente, a população de Belém viveu uma situação caótica relacionada aos alagamentos. Principalmente nas redes sociais, nós vimos muitos vídeos de carros submersos. As ruas ficaram completamente desalagadas. Ou seja, os prejuízos foram muitos. Primeiro ponto, o seguro veicular, ele cobre um dano ocasionado por um alagamento? É, nós temos tipos diferentes possíveis de alagamento. Primeiro, há que se destacar que a nossa cidade, ela foi contemplada, a nossa região foi contemplada, graças ao bom Deus, pela fartura de água. Sabemos administrar muito mal a presença desse mineral que é tão necessário à vida humana. Na verdade, a gente acaba se afogando nele. Mas outros locais, podemos fazer uma comparação, por exemplo, tem neve. E aí as pessoas ficam alteradas, o seu dia a dia, a sua normalidade se altera por causa da neve. A neve fecha ruas, fica por sobre os carros, por sobre telhados. Tem como a gente se apartar e se tornar refratário a isso? Não. A mesma situação da água aqui. A quantidade de água e acrescentado a isso o fato da nossa cidade ser no nível do mar, não tem onde estocar a água toda que, por vezes, ocorre de coincidir aquela chuva pesada com a pré-mar. Só que alguns alagamentos são realmente inevitáveis, outros não. Alguns tipos de alagamentos são decorrentes do bairro, da posição. Você vê, por exemplo, ali nas proximidades do Vero Peso, é a primeira área de Belém que alaga, porque é essa que está logo bem na beira do rio. Aí não tem muito o que o poder público fazer, não tem muito o que o particular fazer. Perceba que a segurança das pessoas, ela não só é responsabilidade do poder público, mas também como a do próprio particular que tem que contribuir para tal. Agora, outros tantos alagamentos que são decorrentes de falta de limpeza nas ruas, de lixo entulhado, a população erra a colocar o lixo? Erra, mas erra também o poder público a não fiscalizar e não punir quem coloca o lixo na hora e no local errado, com primazia, com ascendência para o erro da administração pública, que existe só para isso, só para garantir a cidadania. Então, vai depender muito da origem. Se a responsabilidade pela enchente for da natureza, aí o seguro cobre, evidentemente. Aí, no caso do seguro veicular, aí não há muito o que se fazer, a não ser a tentativa de uma organização para receber essa chuva no período em que ela vem. De outro lado, se o alagamento é oriundo, é proveniente de um descuido da administração pública, a administração pública peca por ação e peca por omissão. E aí terá que pagar pela sua omissão e terá que se responsabilizar pelos danos daí advindos. Paulo, a gente fala de alagamentos, enfim, desses acidentes, mas, por exemplo, hoje a gente percebe também muitas árvores caindo e danifica carros, enfim, prédios. Como é que fica essa situação? Pois é. Também, graças a Deus, estamos numa região farta, numa área verde maravilhosa, inclusive tombada. A área verde de Belém é tombada e aí uma responsabilidade a mais. As árvores que estão no espaço público são responsabilidade do Poder Público Municipal, que inclusive tem uma fundação exclusivamente para tratar da saúde dessas árvores ou eliminar as árvores quando elas estão com a saúde abaladas e é irreversível. Mas algumas árvores também, dentro de casas ou dentro de órgãos públicos, têm caído. Já caiu a árvore recentemente do bosque, já caiu a árvore recentemente do museu. E aí, por exemplo, o Museu Emílio Guilde é uma instituição autônoma federal que é responsável pelo que acontece dentro de sua propriedade. A responsabilidade, então, aí neste caso não será do Poder Público Municipal, e sim da autarquia Emílio Guilde, que deve também, igualmente, tratar de seus vegetais, cuidar a árvore. Sabemos que aqui na nossa região há muitas doenças que podem agredir a árvore, muitas ervas daninhas, broca ou coisa assim. E aí, o proprietário da árvore, que pode inclusive estar dentro de uma casa particular, privada, ele tem que ficar atento à saúde deste vegetal para não causar danos nem a ele nem a terceiros. A responsabilidade, então, é do dono da árvore. Se a árvore estiver na calçada, município. Se estiver dentro de casa, do particular. Se estiver em órgão público, do órgão público. Mas só mais uma pergunta. A gente fala da responsabilidade dos órgãos públicos, mas quando o cidadão também, como um, por exemplo, um que está dirigindo o seu veículo, talvez sob efeito de álcool, e danifica algum patrimônio, danifica um porte, a responsabilidade de quem é? A responsabilidade é dele, inclusive se for patrimônio público. Porque o patrimônio público não é coisa de ninguém, é coisa de todos nós. Há uma grande diferença nisso, não é resnúlio. É coisa que pertence a todos, que tem um custo, que tem um preço. E o dano a esse patrimônio público, seja uma árvore, seja o poste, seja a fiação, enfim, seja a cédula, virou moda agora recentemente, adulterarem as cédulas que continuam tendo valor. Isto deve ser de responsabilidade financeira de quem produziu o patrimônio. Não é lícito a ninguém produzir prejuízos a terceiro. Quem produziu o prejuízo fica responsável por ele. Com certeza, doutor Paulo, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui. Lembrando a todos que estão nos acompanhando, a partir de agora, o advogado Paulo Barradas vai estar conosco aqui no Nazaré Notícias todas as sextas-feiras. Se você tiver alguma dúvida, quiser participar das nossas entrevistas, você pode desde já enviar uma pergunta para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. O nosso muito obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço, felicidade, sucesso total ao jornal, vida longa à TV, porque é um festival de cidadania, é informação, é cultura, é um elemento necessário para a nossa comunidade porque a informação não ocupa espaço. A comunidade tem que estar bem informada para poder fazer suas escolhas, para poder adotar as suas decisões. Parabéns a todos, parabéns a vocês. Obrigado. O nosso muito obrigado. E a gente vai aproveitar agora para acompanhar, então, a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Em São Luís, no Maranhão, o final de semana terá muita chuva e nebulosidade. O sábado será de tempo parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas. Domingo deve chover rapidamente em áreas isoladas. A temperatura fica entre 24 e 32 graus. No Pará, o município de Paragominas deve ter tempo parcialmente nublado durante a manhã de sábado. Já domingo, deve ter sol durante a manhã e chuva no início da noite. Os termômetros marcam temperatura de mínima de 24 graus e máxima de 28. Em Nova Timboteua, no nordeste do Pará, o final de semana será sem chuva. O sol aparece rapidamente e as nuvens devem predominar durante todo o dia. A temperatura varia entre 23 e 28 graus. E agora vamos falar de saúde. Uma mobilização nacional para vacinar os mais vulneráveis à gripe será realizada neste sábado, com postos abertos em todo o país. A expectativa do Ministério da Saúde é aumentar a quantidade de vacinados, que até agora chegou a 26,4% do público-alvo. A vacina gratuita contra a gripe é direcionada a públicos específicos e aqueles com maior risco de reações graves. Idosos acima de 60 anos, gestantes, trabalhadores de saúde, professores da rede pública e privada, gestantes e mulheres que realizaram parto até 45 dias, indígenas e pessoas privadas de liberdade. Neste ano, a campanha contra a gripe vai até o dia 1º de junho. A pasta da saúde espera vacinar 54,4 milhões de pessoas até o final da mobilização, que começou no dia 22 de abril. E após a onda de corrupção e instabilidade política no país, a população se prepara para as eleições 2018. Para que algumas mudanças sejam esclarecidas, o Tribunal Regional Eleitoral promoveu o Seminário de Direito Eleitoral. O evento reuniu mais de mil pessoas, entre magistrados, eleitores e partidos políticos. O objetivo é entender como será o processo eleitoral deste ano. O foco do seminário é exatamente atualizar as normas eleitorais a todos aqueles envolvidos no processo. Por isso a gente trata no ano eleitoral, exatamente porque já consolidaram todas as normas e a gente tenta orientar com aquelas normas que serão usadas para aquela eleição que está mais próxima. Então o foco é a atualização, a orientação a todos os envolvidos no processo. Mas tem o caráter pedagógico da justiça eleitoral, exercido através da Escola Judiciária Eleitoral, de orientar não só partidos, não só candidatos, não só advogados, mas principalmente a sociedade, o eleitor. Um dos temas abordados no seminário foi a mudança no financiamento das campanhas. Nós passamos a ter agora o financiamento público de campanha. Antes nós tínhamos a permissão das empresas privadas e hoje nós estamos direcionando. É uma busca constante de reduzir a corrupção no Brasil diante dos fatos que ocorrem. Então nós estamos hoje trazendo aqui, a legislação faz alteração e nós estamos trazendo aqui os doutrinadores para que nós possamos dar uma interpretação de forma uniforme nesses dispositivos que alteram e que preveem essa nova regra do processo eleitoral. No próximo dia 7 de outubro, cerca de 147 milhões de eleitores devem decidir sobre os novos rumos do Brasil. Por isso, é importante estar alerta para as fake news. As fake news hoje elas estão sendo tratadas, cuidadas a nível de tribunal superior eleitoral, repassando também todo o entendimento aos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil, nesse combate da fake news por conta de que essas notícias em sendo falsas e essa disseminação toda através dos meios de internet, elas podem realmente influir num resultado de eleição de forma negativa a um candidato que venha a ter veiculado uma notícia que não seja verdadeira. Mas essa não é a única preocupação de quem está envolvido com o processo eleitoral. No seminário especificamente a gente tentou elencar temas que têm aparecido muito, que estão assim na moda. As fake news, por exemplo, que é algo que tem se debatido muito a partir da massificação das redes sociais. O financiamento de campanha que teve alteração, que é considerada bastante relevante para esse pleito. A própria biometria, que é algo que não está dentro do processo em si, mas que para a gente é muito singular nessa eleição por conta da votação biométrica em 54 municípios do estado. Uma novidade trazida no seminário é o DNI, Documento Nacional de Identificação. Em fase de implementação, ele promete mudanças significativas. Esse projeto é um projeto do governo federal que visa a fusão de todos os documentos num só, que é o Documento Nacional de Identificação. Por enquanto, ele só tem o título eleitoral e o CPF. Em junho, quando ele entra em modo de produção, deve vir mais outros cinco documentos, incluindo identidade, carteira nacional de habilitação, carteira do SUS, entre outros documentos. A previsão é que ele esteja disponível nas bibliotecas de aplicativo em junho. Enquanto isso, o eleitor pode solicitá-lo nos polos do TRE. O Tribunal Regional Eleitoral, em Mato Grosso, alerta para um golpe aplicado pela internet com um e-mail de convocação de mesários para as eleições deste ano. O aviso foi feito depois que eleitores relataram ter recebido mensagens da Justiça Eleitoral com o chamado. De acordo com o órgão, a convocação dos mesários e colaboradores para as eleições só serão feitas a partir do mês de julho, respeitando o calendário eleitoral. Além disso, o chamamento é feito por meio de carta enviada pelos correios ou pessoalmente por servidores da Justiça Eleitoral devidamente identificados. Segundo o tribunal, os e-mails podem conter vírus ou software maliciosos que podem causar danos aos aparelhos do internauta. Em Mato Grosso, estão instaladas 7.994 sessões eleitorais. Cada uma dela funciona com quatro mesários, totalizando 31.946.000 colaboradores. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações para os partos. O mês de maio é dedicado ao combate, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Obra de Chico Buarque é apresentado no show Buar-se. Rede Nazaré de Televisão completa 16 anos a serviço da vida. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre saúde. A Organização Mundial da Saúde emitiu novas recomendações para os partos. A iniciativa pretende garantir que grávidas saudáveis tenham uma experiência positiva na hora do nascimento dos filhos. A chegada de um bebê gera muitas expectativas para as mães. O momento do parto é uma delas. No Pará, a Santa Casa de Misericórdia é uma das maternidades que recebe grande demanda de mulheres grávidas. Em torno de 800 a 900 partos são realizados. Destes, em torno de 54% são partos normais. A gente tem ainda como desafio reduzir mais ainda a taxa de cesárea que já vem em queda nos últimos anos. Dentro desse desafio está o fato de que cerca de 80% da nossa gestante são de alto risco. Não que toda gestação de alto risco seja indicação de cesárea. Não é isso. É porque com maior frequência a gente acaba encontrando as indicações nas grávidas de alto risco. As novas recomendações da Organização Mundial da Saúde pretendem reduzir as medicações e as intervenções médicas na hora do nascimento. A agência pede que nem a ocitocina nem fluidos intravenosos sejam aplicados para estimular contrações. Eles têm indicações. São poucas. A gente tem que evitar também porque quando você utiliza esses medicamentos você tem uma contração uterina diferente. Você tem um risco maior de ter o que a gente chama de hipersistolia e taxistolia que é o excesso de contração uterina que pode ser prejudicial para a mãe e certamente é prejudicial para o bebê. O objetivo é reduzir o número de cesarianas quando o procedimento pode ser evitado. Existem indicações para cesárea. A gente precisa seguir os protocolos. Existem protocolos assistenciais nos quais na maioria das vezes está bem clara quais são as indicações. É necessário que os profissionais de saúde estejam sempre recebendo a educação continuada para aderirem a esses protocolos e indicarem a cesárea no momento certo. José é mãe de três filhos. Nas duas primeiras gestações os partos foram normais. Na terceira, por uma complicação, teve o filho através do parto cesariano. Só a dor. Não senti dor durante o parto, mas depois do parto que eu senti dor. E no normal não. A gente sente dor antes, né? E quando o neném nasce acaba a dor. Para ajudar as mães, outras técnicas auxiliam no alívio da atenção antes e na hora do parto. O principal momento para trabalhar é o pré-natal. É você tentar reduzir essa ansiedade através de visitas na maternidade. As nossas pacientes do pré-natal de alto risco da Santa Casa, elas já estão começando a participar de visitas para conhecer e reduzir essa ansiedade. E no momento do parto, nós temos as medidas que são indicadas pela OMS, que já eram indicadas por outros órgãos, que também em documentos anteriores já até estavam preconizados pela OMS, que a gente já tenta seguir aqui na Santa Casa, que é massagem, a livre deambulação para os pacientes que não têm contraindicação. Essa outra mãe optou pelo parto normal. Segundo ela, o parto e a recuperação são muito mais rápidos quando acontece de forma natural. É normal. Eu preferi assim. Nem me operar eu não quis, porque demora muito. Tenho amigas que fizeram cesáreo e demora mais. Aí a tia vai para casa também, ver a irmãzinha dele, está esperando. Graças a Deus, foi tudo bem. Após o nascimento, a OMS pede que os recém-nascidos, sem complicações, façam um contato pele a pele com a mãe na primeira hora após o nascimento, para prevenir a hipotermia e para estimular o aleitamento. O mês de maio é dedicado ao combate de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o Brasil. Aqui no Pará, desde 2017, foram registrados mais de 4.400 casos. De acordo com a Coordenação Estadual de Saúde do Adolescente, no período de 2013 a 2017, o Pará registrou 4.472 casos de violência sexual contra adolescentes. As regiões com maiores incidências foram Araguaia, o Baixo Amazonas e Carajás. Aparecem também na lista o Lago de Tucuruí, com 138 casos, o Marajó, com mais de 200 registros, e a região metropolitana que lidera o ranking, com mais de 2.300 casos. O Rio Caeté, Tapajós, Tocantins e Xingu também aparecem na lista. Em relação aos casos envolvendo crianças, foram registrados no mesmo período 2.857 casos de violência sexual. Chico Buarque é conhecido por seu trabalho como músico, escritor e dramaturgo. Nesse final de semana, ele é homenageado por uma companhia de teatro aqui em Belém. A cena parece real, mas é uma encenação da música Meu Guri, de Chico Buarque de Holanda, homenageado no espetáculo Buarque. O espetáculo Buarque surgiu a partir de um espetáculo que nós apresentamos em 2015, que era Retalhos de Holanda. Então, era um espetáculo onde a gente fazia algumas enquetes baseadas nas músicas de Chico Buarque. Só que não eram cenas que se interligavam. Eram apenas cenas soltas e que deixavam a desejar um espetáculo mais completo. Então, a ideia surgiu em 2015 com esse espetáculo. E daí veio essa coisa de querer montar um espetáculo com começo, meio e fim, onde tivessem personagens que se interligassem do início ao fim, onde todos os personagens se interferissem diretamente na vida um do outro. E surgiu essa ideia do Buarque. E no final do ano passado, no final de 2017, eu encontrei duas pessoas loucas que embarcaram comigo nessa aventura, podemos dizer assim, que foi o Sérgio Salles e o Bruce LaHarte, onde a gente começou a criar esse roteiro. Onde nós começamos a definir que personagem nós iremos trazer para esse espetáculo. Onde nós começamos a definir como ele seria. A montagem conta com 40 atores, que interpretam personagens já existentes em espetáculos e canções de Chico Buarque. O espetáculo é montado 100% por alunos do nosso curso de teatro, que o Centro Cultural Atores em Sene também é uma escola de teatro. Então, nós decidimos montar esse espetáculo com toda essa força, com esses alunos que estão estudando já há um tempo, que estão buscando conhecimento de teatro e que vão ter oportunidade de vivenciar todas essas obras de Chico, que vão poder dar vida a esses personagens criados por Chico Buarque de Holanda. Essa é só uma amostra do que o espetáculo reserva, com uma pitada de crítica social. Eu sempre quis saber dos meus filhos. Meus filhos não são filhos de Jasão. Não tem pai, sobrenome, não tem importância. São filhos do vento, da imprevidência e da ignorância, mas não são teus filhos, Jasão. Joana vem do próprio processo do Chico Buarque, que é gota d'água. Agora, a minha inspiração veio muito de ver outras mães que sofrem, até vizinhas minhas mesmo, que sofrem com o filho, que sai para a rua, ela tendo que trabalhar, sem saber o que o filho está fazendo, e também, ao mesmo tempo que sabendo o que ele está fazendo, não querendo saber. O medo de ter a certeza do que ele realmente está fazendo. A gente sabe que é um risco que a rua oferece para a criança, para o jovem. Então, vendo toda essa violência que o mundo hoje nos mostra, Belém, então, do jeito que está, a gente vendo muitos adolescentes, jovens morrendo aí, por conta do mundo das drogas, a violência, morrendo na mão de traficantes. Outro personagem que levanta essa reflexão é o próprio Guri. Socorro! Guri! Guri, não, não, não! Socorro! Socorro! Guri! Socorro! A reflexão que o meu personagem, o Guri, ele passa, é sobre um jovem que entra no mundo da criminalidade para tentar uma coisa boa na sua vida, tentar crescer, por mais que seja de maneira errada, mas ele tenta crescer, ajudar a sua mãe, que, de tão sofrida, ele acaba pegando um pouco da dor dela e se sente no direito de tentar fazer alguma coisa para ajudá-la. Prova de que o teatro não é só entretenimento. É um papel, assim, muito difícil e que me dói. Me dói muito fazer esse papel, porque eu não consigo, não posso ser feliz, uma pessoa feliz, sabendo que a nossa realidade é essa, que a gente vai passar na nossa apresentação. Então, me magoa, me machuca um bocado de ver isso aí. Vai, Guri, por favor, vamos à igreja. É uma experiência ótima. Guri, peraí, não, Vitor! Vitor, eu não quero ir. Vitor, me deixa, eu não vou! Não, meu filho! Por quê, meu Deus? Dia 12 e 26. No Teatro do SESI, às 20 horas. Venham assistir o espetáculo Boarque-se! Os ingressos para a apresentação de amanhã já estão esgotados, mas no dia 26 eles apresentam novamente o espetáculo. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria e no site do SESI. Após realizar diversos shows na capital paraense no mês passado, a cantora e compositora Nazaré Pereira realizará nesta sexta-feira seu último show da temporada, intitulado Nas Asas da Saudade. O show acontece às 9 da noite no Bar e Teatro Barzinho. Esta semana, Belém ganhou uma nova galeria de arte. É a Galeria Benedito Nunes. O espaço fica no subsolo do Cintur e está recebendo a exposição O Boi que Brinca, a mascarada de São Caetano de Odivelas. Que pode ser visitada até o dia 30 de maio, de 9 da manhã às 18 horas, com entrada franca. E para comemorar o Dia das Mães, histórias de vida de mulheres que se conectaram a partir da maternidade são retratadas na exposição Maternidade Real, que entrou em cartaz esta semana em um shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro. As personagens inspiradoras são integrantes do grupo de mulheres do Bengui captadas pelo fotógrafo Rogério Silva. O horário de funcionamento é das 10 da manhã às 10 da noite e a entrada é franca. A Rede Nazaré de Televisão se coloca no mercado não como uma concorrente, mas como uma alternativa de qualidade e de abordagem dos fatos, eventos e situações da vida humana em sociedade. O trabalho ao longo dos anos vem sendo construído com dedicação e comprometimento por uma equipe distribuída na Amazônia Legal. Hoje, 11 de maio, a Rede Nazaré de Televisão completa 16 anos a serviço da vida. Quem vê a Rede Nazaré de Televisão operando em quase toda a Amazônia Legal não imagina o quanto foi difícil chegar ao que se apresenta hoje. O trabalho de formiguinha começou no final dos anos 90 e início de 2000 através do saudoso Dom Vicente Zico e Dom Carlos Verzelete, hoje na Diocese de Castanhal. Mas, para entendermos melhor, é necessário retornarmos ao tempo. A data era 11 de maio de 2002. A até então TV Nazaré foi apresentada à sociedade em uma noite de festa que reuniu representantes políticos, religiosos e a Igreja de Belém. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que orgulhosamente empresta o nome à emissora, abençoou os trabalhos que ali iniciavam. O Deus da esperança, que nos enche o coração de alegria na inauguração da TV da Arquidiocese, Canal 30. Pelas mãos de Maria, venha desse Deus da esperança, a bênção para o povo que nos acompanha e irá acompanhando a transmissão deste canal por Maria abençoada. Os anos mudaram, a tecnologia avançou, os equipamentos se modificaram, mais o comprometimento com a informação de qualidade e a evangelização continua a mesma. Operamos nos quatro cantos da Amazônia, falamos a mesma língua e temos a mesma missão, levar o nome de Cristo a todos os povos, sem distinção de cor, raça ou condição social. São sete estados e 40 cidades e esperamos nos próximos anos alcançar novos lugares, assim como chegamos a Rio Branco, Parintins, Lábria, Macapá, Santana, Barra do Corda, Carutapera, Coroatá, São Luís do Maranhão, Juína, Sinop, Tangará da Serra, Abaitetuba, Alenquer, Altamira, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá e Garapé-Açu, Itaituba, Marapanim, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, Salinópolis, Santa Maria do Pará, Santarém, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Tailândia, Tucuruí, Vigia, Viseu e Giparaná. Com uma programação voltada para a formação integral do ser humano, a Rede Nazaré de Televisão busca por meio de seu conteúdo um olhar positivo sobre a notícia, colocar o telespectador como crítico e participante na reflexão do conteúdo. Evangelizar e educar compõe a missão da Rede Nazaré de Televisão. Para isso, produzimos uma programação de qualidade baseada em princípios éticos cristãos. Em Belém, nossa redação concentra profissionais de comunicação que produzem diariamente dez programas. O Comunidade Viva foi um dos primeiros a entrar no ar, junto com a então TV Nazaré. Há dois anos, o programa passou a ser apresentado pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Romão. Eu me propus a abraçar este programa, porque sempre foi um desejo da minha vida, do meu coração, de mostrar um pouco aquilo que é a igreja, na sua realidade, nos trabalhos concretos das comunidades, das paróquias, das pastorais, dos serviços, dos movimentos, mas também, não somente do interno da igreja, mas também em outras instituições de ensino, da sociedade civil, das artes, da cultura. Porque é muito importante que a Fundação Nazaré de Comunicação, ela esteja, de fato, lá na base, que ela possa recolher tudo aquilo que de bom e de bonito se faz. Um dos principais compromissos da Rede Nazaré é com a educação. Nossos programas possuem caráter educativo. Todas as quartas-feiras, o Pensando Bem aborda temas relativos à cidadania e direitos humanos. O programa Pensando Bem foi pensado na Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz, como uma expressão extremamente significativa e uma contribuição da Arquidiocese de Belém na perspectiva de trazer para a sua casa, para todos os nossos telespectadores, um programa centrado na cidadania, nos direitos humanos, no cultivo de uma cultura da paz. Na verdade, faz cinco anos que o programa está no ar. Tivemos vários colaboradores. É um programa que esperamos poder manter vivo ainda durante muito tempo. Na missão de apresentar uma comunicação alternativa de qualidade, colaboram leigos, sacerdotes e intelectuais. Os documentos da Igreja e o Evangelho são levados à reflexão pelo professor Emmanuel Matos. Em relação ao nascimento do programa, eu poderia te dizer com a máxima tranquilidade que foi uma daquelas coisas que quem na realidade faz não somos nós, mas alguém que conduz. Eu acredito que seja Deus. Porque eu vim para um encontro com o Marco e o Valério para a gente conversar sobre algumas questões amplas, sobre comunicação, sobre TV, sobre uma TV da Arquidiocese. Nesta conversa, de repente, nasce a possibilidade de fazer um programa onde fosse possível comentar temas da atualidade numa perspectiva cristã, mas, essencialmente, numa perspectiva de um novo humanismo cristão que a nós estava a parecer ser necessário e que também estava nascendo. Nesta conversa de vai e vem, qual seria o nome do programa com um cristão que deve viver, pensamos Sal da Terra. Quem apresentar? Aí foi Emmanuel Matos. Aí terminamos acordando que eu faria a apresentação e redigiria o programa. Assim nasceu, portanto, como uma coisa imprevista. Não estava no programa, pensar no programa. Desde o início, a Rede Nazaré tem o objetivo de fazer uma comunicação educativa que valorize a realidade da Amazônia e como a missão principal, evangelizar. Assim, desde 2002, o Janela Aberta está no ar, divulgando os eventos da nossa igreja. Foi uma proposta de Dom Carlos Verzelete. Naquela época, ele solicitou que a gente fizesse um programa com uma proposta de ser um programa de entrevistas de cúnio teológico pastoral. E desde esse início de 2005, até agora, já são 13 anos de programa, o Janela Aberta vem cumprindo com esse objetivo, de trazer entrevistas com pessoas que trabalham com questões pastorais, com questões teológicas, a atualização destes temas, principalmente com pessoas atualizadas com essas questões, para que a igreja sempre possa ter um canal de discussão e de atualização para a vida teológica e pastoral da nossa arquidiocese. Para levar a programação da Rede Nazaré diariamente a sete estados da Amazônia Legal, contamos com o apoio dos telespectadores. Assim, surgiu o programa de mãos dadas, uma interação com os membros da família Nazaré, responsáveis por manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belém. O programa de mãos dadas, quando se pensou, se pensou em um programa que pudesse interagir com as famílias, membro da família Nazaré, e começou até com um título que era Evangelizador Nota 10, naquela época. Então, tinha as comunidades que vinham aqui para colaborar no atendimento dos telefones, e depois também as mensagens que as pessoas mandavam, os pedidos de oração, agradecimento, e isso foi também como um programa que pudesse colaborar na sustentação da Fundação Nazaré, Rede Jornal e Rádio e TV, também um portal. E a gente teria sempre um programa direcionado como um programa que pudesse conscientizar as pessoas da responsabilidade que nós temos com os meios de comunicação da Arquidiocese, que são nossos, que são da família Nazaré, que é da nossa Arquidiocese, que temos esse compromisso com a vida e com a família. Então, o programa tem também esse rosto catequético de poder evangelizar, deixar uma mensagem dentro do seu lar, no seu trabalho, na sua família. Em 16 anos de história, a Rede Nazaré de Televisão trabalha rotineiramente para levar à sua casa educação, evangelização e cultura. Hoje, a Rede Nazaré de Televisão completa 16 anos de fundação. Muito já foi feito e muito mais precisa ser realizado. O diretor de comunicação da Fundação Nazaré de Comunicação, Mário Jorge Alves, está aqui para falar justamente, Mário, sobre os desafios de manter os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Verdade, Marcos. Os desafios não param, né? Quando a gente pensa que está concluindo uma etapa digitalização e outra, sempre tem uma... Uma outra. Uma outra, uma pedra no caminho. Mas, como nós costumamos falar aqui na Fundação, Nossa Senhora caminha na nossa frente. e essas pedras vão se tornando o mínimo possível para a gente chegar e atingir nosso objetivo. Estamos hoje com 42 retransmissores em toda a Amazônia Legal. Há 15 dias, mais ou menos, já colocamos a 42ª no ar, que é uma galinha barata aqui no Pará mesmo. E hoje, pela dificuldade que o mercado vive, você vê grandes grupos atravessando muita dificuldade em conviver, manter esses meios. E a gente aqui, com a graça de Deus, com a ajuda de um grupo muito forte que são os membros da família Nazaré, nos mantém ainda otimista, graças a Deus, no alcance desse plano, nessa meta, nessa missão que é evangelizar bem distante. E mesmo, Mário, nesse cenário de crise, a TV Nazaré está conseguindo se manter no mercado, se estruturar e melhorar. A gente está hoje estreando um novo cenário aqui do Nazaré Notícias, junto com ele, estão surgindo novos programas, com novos cenários também, mas é importante a gente destacar sempre que tudo isso só é possível com a parceria da família Nazaré. É, você está falando, mostrando para nós uma coisa que é bem real hoje, se você verificar no seu televisor grande grupo de rede local e que não estão em Full HD. E nós, os primos pobres, estão em Full HD. Olhe no seu televisor e vejam a diferença. Então, são muitas dificuldades, mas a gente vai vencer e estamos vencendo, com a graça de Deus. A Fundação Nazaré de Comunicação ela lança hoje uma campanha que é justamente o Seja Mais Um. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, o Seja Mais Um seria uma forma da gente alavancar, né, mais recursos, mais membros para essa comunidade que não mere esforço em nos ajudar. Hoje, com a presença dos três bispos aqui, nós faremos um momento interno, um momento de confraternização interna pelo aniversário da nossa adolescente, Rede Nazaré de Televisão com seus 16 anos e também estartar esse momento, esse novo tempo que se inaugura hoje com essa campanha chamada Seja Mais Um. A gente já pede, você que está nos assistindo, por favor, vamos aderir a essa campanha, a esse momento para que essa obra de Dom Vicente, esse sonho não seja acabado. E como é que a gente faz para aderir à campanha? Nós teremos, através do nosso meio de comunicação, os telefones, na internet, no nosso portal, você vai ver nas mídias sociais como chegar até... A ser mais um. A ser mais um. E qualquer pessoa de qualquer município dentro desses nove estados e até quem assiste a gente pela internet de outros países pode participar. Todos da Amazônia, né? Com certeza, com certeza. Todos da Amazônia podem aderir. Todos da Amazônia. É, olha, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, nós chegamos para a internet em mais 100 países, né? E precisamos muito que você ajude a manter os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. É necessário fazer rádio, TV, site, o portal, o próprio jornal. Não é fácil e é muito caro. Precisamos endossar para que possamos produzir mais conteúdos para a Fundação Nazaré de Comunicação. Por isso, a gente deixa o pedido sempre aqui no nosso jornal, faça parte da família Nazaré. Seja mais um. Seja mais um e ligue 4006-9211. A gente está aqui para fazer todo esse trabalho, né, Marcos? Vamos aproveitar, então, para comemorar esses 16 anos da Rede Nazaré de Televisão. Vamos homenagear. Agora, a gente aproveita para chamar toda a equipe da Fundação Nazaré, tanto da TV Nazaré, quanto da rádio, do portal, da própria família Nazaré. eles estão aqui com a gente para fazer parte com o engraçado desse momento tão bonito para a gente. Vamos ver esse ponto especial. E é muita gente que está chegando aí. Com certeza. A Fundação Nazaré tem mais de 50 funcionários, né, Mário Jorge? São pessoas que diariamente se dedicam para colocar toda essa programação que você assiste no ar, tanto pela rádio, você escuta. São mais de 70 funcionários. E é a partir da família Nazaré que tudo isso é possível. Considerando que nós temos também muitas pessoas que nos ajudam como voluntários, né? Que é quase a mesma quantidade. Com certeza. Vamos então cantar os parabéns para a nossa TV Nazaré nesse dia tão especial. Vamos lá. Parabéns para você com essa data querida com as felicidades com os anos de vida com a vida você com essa data querida com a felicidade com os anos de vida e com a felicidade 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 Obrigado.